Aí, aparece aí o diário de uma filmagem esperando os bonitões aí que sobraram no pedal, vou expor mesmo, quem passar aqui agora ficou pra trás. Olha lá vem o já, com a bike tunada, usando acessórios diferenciados, e vem que der. Então, vamos lá, vamos lá. 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 O que é que tem coisa aqui? Ó, tá fazendo a placa aí, esse que sabe cantar a placa aí Porra, tem câmera uma caraca, foi É que eu vou alcançar Tira um cadinho Aí abriu 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 Bisto Abriu Abriu Vamos lá. 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 Vamos lá.